Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida CIS Brasil, sempre com mais qualidade. Você sabia que já é possível ler mensagens que foram apagadas do WhatsApp? O procedimento é feito por meio deste aplicativo, disponível para celular Android. Se você quiser saber como, dá uma olhadinha. Primeiro, instale o app Notification History no seu celular. Ao abrir pela primeira vez, será necessário autorizar o acesso aos seus arquivos. Se você concordar com isso, clique em Permitir. Em seguida, toque em OK para fechar o Change Log. Uma mensagem informará que é necessário ativar o acesso às notificações do Android para que o app funcione. Toque em OK para abrir as configurações do Android. Por lá, habilite a opção à direita de Notification History e confirme tocando em Permitir. Quando você perceber que uma mensagem do WhatsApp foi apagada, basta abrir o Notification History e localizar a notificação. Toque sobre ela para ver a mensagem. No caso de áudio, toque sobre mensagem de voz para ouvi-la. Fotos e vídeos, infelizmente, não podem ser recuperados. MUTE Logo On Legenda por Sônia Ruberti